E olha gente, eu tenho orgulho agora de estar com a Renata aqui, Honória, que vai fazer um trabalho lindo, personalizado em Uberlândia e agora está aqui no Minas Trends também, que tem que trazer essa beleza para o mundo todo, para o Brasil e para o mundo. Sim, é um novo projeto, né Betis? E nós estamos muito felizes, eu como designer, como estilista da marca, estou muito feliz de poder trazer o meu trabalho, apresentar ele a nível nacional. Hoje nós estamos no segundo dia de feira, já fechamos... E já, sucesso gente, todo mundo só fala da Honória aqui. Que bom, já fechamos contratos maravilhosos com marcas bem potentes do mercado e eu estou muito feliz com o resultado. Então vamos contar, começou a história toda lá em Uberlândia, nossa terra, que realmente exporta talentos no mundo da moda, né? E você desenvolve um trabalho personalizado, né? A pessoa vai no ateliê, são feitas as medidas e você desenha para ela um vestido que só ela vai ter, né? Exatamente, a Honória é uma marca que começou, o intuito era desenvolver amor, não vestido, não roupa. E o personalizado foi algo que foi encantando, foi crescendo dentro do mercado berlandense. Então hoje eu atendo noivas, eu atendo formandas, eu atendo madrinhas, debutantes. E é um trabalho muito personalizado, eu falo que eu costumo entrar na identidade, na história da pessoa, nas dores e eu amo. É porque você reflete ali, né? Você pega toda a essência da pessoa e desenhar é fácil, né? Agora colocar essa emoção no papel que é difícil, né? Difícil é imprimir o que a pessoa tem como expectativa, não é só a roupa, o que a roupa vai causar, né? Isso é o papel fundamental de um estilista, é entender as dores do cliente, a necessidade, o que é o intuito com aquela roupa, é encantamento. As clientes sempre falam, nossa, quando eu visto um look Honória, parece que tudo modifica. É muito gostoso. Então vamos mostrar alguns looks que você fala assim, ó, eu quero que você pegue três peças, que eu sei que é difícil, né? Do universo de tantas peças, mas que você gosta, que você tem um carinho especial e que as lojistas estão gostando e amando e fazendo o pedido. Ok, vamos lá. Esse vestido maravilhoso, vermelho e super em alta, né? Essa é uma renda gripe, né? É uma renda pesada, porém eu trago ela toda revestida no Illusion, então ele tem uma leveza e uma leve transparência com a opção do Hot Pants. Muito lindo. Olha aí, ó. Não, e no corpo deve ficar uma coisa maravilhosa, né? A cor coral também, né, Deds? Que é uma cor bem forte para o verão 2020. Vamos lá, mais uma opção. Uma opção é que tá no corpo da Esther. Ai, olha aí que linda, gente. Esse trabalho manual, todo em renda de bico, gripe, uma peça extremamente rica. Ó, e um sucesso também, que é que as noivas, gente, as noivas modernas, com uma roupa, né, com estilo bacana. Exatamente, a proposta da Honória Prominas, nosso maior diferencial, é a noiva contemporânea. Que pode ser tanto para uma noiva que vai casar na praia, né, com uma noiva mais romântica também, um vestido leve. E a proposta da noiva é ter um vestido para si, né? Ele vai ter um vestido, mas esse vestido ela pode usar ele depois também, né? Pode... Pode sim, Deds, é bem versátil. Então agora vamos tomar um cafezinho com bisco... Olha aqui, gente, o biscoitinho, né? Minas, é bom demais, né? É muito bom, né, Deds? Agora é o seguinte, ó, eu vou fazer um desafio com você. A gente vai botar uma roupa linda nela e botar ela para andar pelo Minas Trend e o pessoal ir te vendo a reação das pessoas. Pode ser? Pode ser. Então, ó, e você fica ligadinho, Honória, os contatos estão aparecendo para você. Todo mundo ligado, 24ª edição do Minas Trend, olha, dias de sol. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho